Seu Minel Oi, me diga por favor, eu vou te dar o meu amor Oi, me diga por favor, eu vou te dar o meu amor Oi, me diga por favor, eu vou te dar o meu amor Meu samba até que é de vontade Meu samba até que é de vontade Eu moro na liberdade Eu moro na liberdade Tudo é onde é que você mora Tudo é onde é que você mora Oi, me diga por favor, eu vou te dar o meu amor Oi, me diga por favor, eu vou te dar o meu amor Meu samba é Moriné de Luan São Marulá e Itapoã Madrulun, onde é que você mora? Oi, me diga, por favor, que eu vou te dar o meu amor Meu samba é cantar de ladainha Que barulá na Lapinha Oi, me diga, por favor, que eu vou te dar o meu amor Meu samba é um bim-dim-dim-dim-dim Eu moro em Piripiri Madrulun, onde é que você mora? Oi, me diga, por favor, que eu vou te dar o meu amor Oi, menina, por favor, que eu vou te dar o meu amor Meu samba é negro, sim senhor Meu samba é negro, sim senhor Demora o lado pelo Demora o lado pelo Menino, um dia que você mora Tô imune, um dia que você mora Oi, menina, por favor, que eu vou te dar o meu amor Oi, menina, por favor, que eu vou te dar o meu amor Oi, menina, por favor, que eu vou te dar o meu amor Oi, menina, por favor, que eu vou te dar o meu amor Alô, comunidade do Pelô, Molotu, filho de grande Alô, comunidade de Sacoana, Malê de Valê Via Galera da Liberdade, Virei Aê, Piripiri, Araqueiro